Você já ouviu falar do Castelinho da Rua Alpa? Apesar de morar aqui em São Paulo eu nunca fui até lá, mas eu já ouvi falar muito sobre as histórias do Castelinho da Rua Alpa. Por exemplo, agora ele não tá aberto para visitação, mas quando estiver aberto para visitação, a gente podia fazer um tour lá, hein? Tô pensando muito nisso, tomara que abra logo para visitação. Bora para o vídeo. Da Rua Alpa, o palco de um assassinato cercado de mistério. Nunca esclarecido o crime ainda intriga e assusta paulistanos e construção continua carregando a fama de mal-assombrado. Quando se fala em castelo mal-assombrado, muita gente pensa em construções feudais e europeias, retratadas ou idealizadas em livros e filmes, como Castelo do Conde Drácula na Romênia. Porém, existe um desses no Brasil. Ou quase isso, porque ele é pequenininho. Não é pequenininho, mas ele é bonitinho. Confesso que, apesar das histórias macabras, ele é bonitinho. Em uma das famosas esquinas da Avenida São João, por muitos anos, alguma coisa acontece no coração de quem passa pelo majestoso edifício que ali se ergue, o castelinho da Rua Alpa. Alguma coisa acontece no meu coração... Ele recebeu esse nome graças ao seu estilo arquitetônico derivado do francês, apesar de não ser propriamente um castelo. Mas dizem que ele é mal-assombrado graças a um infame episódio, nunca devidamente esclarecido, onde mamãe e seus dois filhos foram encontrados sem vida, a tiros, em 1937. Essa cadeira está gigante... Os habitantes da peculiar residência eram uma família importante e influente na cidade na época. Eles eram donos do Broadway, um cinema da própria Avenida São João. A matriarca Maria Cândida Guimarães dos Reis tinha 73 anos e era uma socialite fervorosa, dedicada à religião, desde que perderam o seu marido, o médico Virgílio César dos Reis. Pouco antes do ocorrido do que chocou em São Paulo, na década de 30, em 1930. Os dois filhos da família Abastada também eram conhecidos pela alta sociedade paulistana. Álvaro, com 45 anos, era advogado, exímio patinador e epicuro por natureza. Gostava de festas, mulheres e viagens, chegou a ser recordista mundial nos patins. O irmão dele, Armando, tinha 43 anos, também se envenenou pelos caminhos do direito. Mas, em questão de personalidade, era o contraponto para o estilo mais hedonista do seu irmão. Essa divergência entre os dois, segundo consta, foi o gatilho para o famoso crime. Após a morte do pai e uma viaja à Europa, Álvaro queria fechar o cinema para instalar um ringue de patinação. Armando, responsável pelas finanças da família, negava, alegando que isso não seria uma garantia de retorno, como era o Broadway. A rota d'água foi em maio de 1937. Os dois irmãos estavam discutindo. Os ânimos se exaltaram e eles apontaram as armas um para o outro. A mãe veio então a apartar os dois e esse foi o estupido. Tem sido muito difícil para uma mãe ver os dois filhos brigando com armas apontando um para o outro. Já pensou que terrível para essa mãe? De acordo com a versão oficial, Álvaro foi o culpado, balanhou fatalmente a sua mãe e o irmão. Quando ele caiu em si, teria também tirado a própria vida, dando dois tiros no peito. Método pertinente a quem deixa a vida para entrar para a história. Porém, algumas provas e circunstâncias levam muitos a acreditar que não foi bem assim. Inclusive a Leda Kiel, sobrinha neta de Maria Cândida e autora do livro Crime do Castelinho, Mitos e Verdades de 2015. Leda teria escrito no livro que houve uma contestação enorme, corroborada inclusive pelo Lau do IML sobre a versão oficial da polícia. A pistola de Álvaro foi encontrada na cena e para os policiais foi um fator incriminante. Porém, o método de seu suicídio já era incomum o suficiente. Gente, dá dois tiros no peito. Você tira um, você vai ter força para dar outro. Hum, não. Além disso, os legistas encontraram vestígios de pólvora nas mãos de Armando. E para ele, o mais novo teria sido o autor. Eu também acredito que tenha sido o mais novo, porque ele que era o cara que gostava de gastar dinheiro com o P.U.T.A. Ainda outra hipótese. Segundo os médicos, a mãe teria sido assassinada com quatro tiros e não com três, como consta no laudo policial. Duas das balas seriam uma de arma de calibre diferente da pistola de Álvaro. O que indicaria a presença de uma quarta pessoa e tornaria então o crime uma chacina encomendada. Então, poderia sim ter sido alguém que quis se livrar dessa família e não ter sido nenhum dos dois irmãos. E se alguém conseguiu finalizar a família inteira, essa pessoa foi impune para sempre. Então, é ruim a gente saber de um crime que ficou impune, né? A gente pensa assim, poxa, a pessoa fez um negócio desse e não pagou pelo que fez. A polícia descobriu também papéis assinados pelo filho mais velho que demonstrava que sua situação financeira era mais delicada do que parecia à vista. Mas seus credores nunca foram encontrados e poderiam estar por trás de tudo. E se ele devia a agiotas e foi agiotas que fez tudo isso? Geralmente esses crimes são encobertos, né? O Castelinho da Rua Apa passou por um embrólio judicial e abandonado. Acabou passando para as mãos do Estado. A deterioração só contribuiu para as lendas e as pessoas dizem que houve até hoje passos, choros e lamure dos espíritos mortos no lugar. O Castelinho da Rua Apa é um imóvel histórico localizado em São Paulo. Ele foi construído em 1912 pela família dos Reis, tendo como molde os castelos franceses. Até 1937 foi propriedade da família dos Reis composta por Virgílio Guimarães dos Reis, o pai, Maria Escândida Guimarães dos Reis, a mãe, Armando César dos Reis e Álvaro dos Reis, os dois filhos do casal. Após essa tragédia familiar, o imóvel ficou sem herdeiros e passou então a ser patrimônio do governo federal. A partir dos anos 1950, o castelinho foi ocupado pela família Otávio Manzaro, funcionário da Receita Federal, onde ficou até 1982. De 1982 em diante, a residência foi abandonada e serviu como depósito para catadores de papel. Em 1991, foi aberto o processo de tombamento, o qual se contradizou em 2004. No ano de 2015, iniciou-se o processo de restauro, que quando finalizado tornará o bem utilizado para fins sociais e culturais. Desde 1996, a ONG, Clube das Mães do Brasil, tem a concessão para utilização do local. Como vimos gente, até hoje o crime não foi, e existem mesmo muitos relatos de que as pessoas ouvem passos, tiros, gritos, lamures e não se sabe o que aconteceu. Infelizmente, a teoria oficial é de que teria sido o Álvaro que finalizou a família inteira, mas também se acredita que teria sido o Armando. Porém, tem também hipóteses de ter sido agiotas. E eu acho mais provável os agiotas, porque os agiotas não costumam ter pena, eles não têm misericórdia. Então, assim, só um dos filhos devia para eles, né? Porque ele se envolvia com jogos, se envolvia com muitas coisas ilegais e aí ele precisava de dinheiro para ficar mantendo esses jogos. E eles não iriam culpar os outros membros da família, até porque eles poderiam servir de testemunhas, né? Então, bem triste, né? A família que era tão bem sucedida terminou de uma forma tão trágica. E também, assim, uma questão de edrego é ruim, né? Algo muito ruim aconteceu ali e às vezes fica mesmo preso ali, né? Aquela densidade, né? Aquela energia negativa, aquele peso, né? Porque deve ter sido algo muito pesado, né? E também pelo fato de nunca ter sido solucionado acontece, assim, da pessoa ficar presa nesse plano aqui e não conseguir ir para outro plano enquanto não se soluciona. Enfim, é bem complicado. É uma das histórias que eu acredito que seja real, diferente do hotel de Campos do Verdão. Aqui eu acredito que seja real. Não é porque é de São Paulo, não tem nada a ver, mas é porque essa história é uma história bem antiga. Quem mora aqui em São Paulo sempre ouve falar, né? Dessa família, né? Da forma que se foi. E também as pessoas que ficaram por lá, né? Como houve aqui que ele servia de depósito, né? As pessoas humildes iam até lá, né? E ouviam isso, né? Às vezes até deixavam de ir lá por causa dos barulhos que eles ouviam. O castelo realmente é um lugar muito bonito, né? E como agora pertence ao governo, seria interessante que eles fizessem algo, assim, turístico para você visitar, né? Como turismo, né? E é o que eu pretendo fazer quando ele for reaberto ao público e conhecer pessoalmente. Tomara que eu consiga ouvir alguma coisa para ter certeza que há. Eu tenho, assim, muita curiosidade de ouvir. Eu acho que a gente tem essa necessidade de ver o além ou de ouvir. É para a gente ter certeza de que existe alguma coisa além dessa vida física, né? Porque seria muito triste mesmo a gente viver. E, enfim, um dia tudo acabar e acabar para sempre, né? Nunca saberemos. Pense na série de vídeos curtinhos que eu fiz aqui para o canal. Me diz se vocês preferem vídeos mais longos, acima de 20 minutos ou se você prefere vídeos assim, mais curtos e direto ao assunto. Muito obrigada. Ah, e olha, antes que eu já ia me esquecendo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like e compartilha com quem gosta desse assunto. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Codestino que a gente se vira. E obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.